A Niquel, a Niquel, a novinha setana me deixa bem A Niquel, a Niquel, a Niquel, a novinha setana me deixa bem Tá valendo DJ Nino? Tchau, tchau, tchau Preparado positivo com a positividade É o Lom e o DJ Nino Nos quatro cantos da cidade Fale bem ou fale mal Mas me coloque no assunto Hoje eu sou celebridade Tirado de vagabundo Aqui é só moleque doido Da favela pro asfalto Já cheguei com o copo cheio Tomando baile de assalto As bandida fica louca Quando vê o bonde chegar Joga na cara delas Que elas começam a dançar Joga na cara delas Que elas começam a dançar É que eu vou tomar todas essas garrafas E não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem Saquei o bolo disso e fiz o arend A novinha cê tá não me deixa bem A novinha cê tá não me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas E não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar todas essas garrafas E não vou deixar nada pra ninguém A novinha cê tá não me deixa bem 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 Preparado positivo com a positividade É o long e o DJ nos quatro cantos da cidade Fale bem ou fale mal, mas me coloque no assunto Hoje eu sou celebridade tirado de vagabundo Aqui é só moleque doido, da favela pro assalto Já cheguei com o copo cheio, tomando bari de assalto As bandida ficam louca quando vê o bonde chegar Joga na cara delas que elas começam a dançar Joga na cara delas que elas começam a dançar É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém Eu vou tomar tudo que tem, saquei o bolo e disse e fiz o arendi A novinha aceitando me deixa bem É que eu vou tomar todas essas garrafas e não vou deixar nada pra ninguém A novinha aceitando me deixa bem A novinha você tá não me deixa bem A novinha você tá não me deixa bem A novinha você tá não me deixa bem